A nova sede fica em um prédio de três andares na Vila Arens. Além do setor administrativo, o imóvel abriga duas salas de capacitação, um laboratório de informática e um auditório para 130 pessoas, onde foi realizada a cerimônia de inauguração. Participaram do evento o prefeito Pedro Bigardi, a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Margarete Bigardi, o diretor-presidente da Escola de Governo e Gestão, Marcelo Lomônaco, outras autoridades do município e convidados. As dependências da nova sede são amplas, arejadas e adequadas para o trabalho de profissionalização do serviço público municipal. Na escola, são oferecidos cursos de formação e capacitação aos funcionários. De acordo com dados da autarquia, em 2013 foram capacitados mais de 3 mil servidores em 43 atividades diferentes. Em 2014, o número de profissionais atendidos passou de 6 mil e foram cerca de 80 cursos. No prédio da Escola de Governo e Gestão, também foi instalada a Diretoria de Conselhos e Entidades Comunitárias, responsável pelas reuniões dos conselhos municipais, comissões e algumas organizações da área social. Legenda Adriana Zanotto